Boa noite, Jorginho. Zé Renato Ambrósio, da TV Globo. Queria que você falasse um pouquinho do que representa vencer esse jogo. Dois treinadores chegavam pressionados e, além dos três pontos, o fator emocional e simbólico desse resultado entrava em campo também. Então, o quanto foi importante voltar a vencer no campeonato, vencer fora de casa, nesse reencontro com seu colega e companheiro de profissão, Wanderlei do Xembulo? Bem, primeiro, eu queria só dar meus sentimentos à família do Zinho, que perdeu seu pai hoje, seu Crisã, e desejar que Deus possa consolar o coração de todos lá, que amam muito essa família. Bem, quanto ao Wanderlei do Xembulo, todo respeito a ele. É lamentável um treinador desse nível ter que demonstrar resultados imediatos, rápidos, não é tão simples assim. A nossa equipe foi extremamente organizada. Voltar a vencer e, principalmente, a primeira vitória fora de casa é fundamental. Mas a gente sabe que não adianta, a euforia aconteceu. Agora é voltar ao foco, porque a gente gostaria muito que acontecesse já nessa noite, a gente permanecer fora da zona de rebaixamento. Mas se isso não acontecer, a gente está nesse caminho, buscando. É isso que eu falei para os jogadores. A pergunta que eu fiz para eles no final do jogo, na roda que nós fizemos, antes da oração. Essa equipe vai descer? A pergunta que eu fiz para eles. Então, eles foram unânimos. Que a gente não vai descer, que a gente vai permanecer na primeira divisão. E esse é o foco total. Eu acho que a equipe foi ousada. Nós entramos com uma equipe, no 4-2-3-1, extremamente ofensiva, marcando em cima, não deixando com que o Palmeiras nos pressionasse no nosso campo. A gente jogando em profundidade, principalmente, estava até certo ponto. A gente teve uma certa facilidade de jogar entre linhas. Tanto o Ian Sassi quanto o Giovanni conseguiram jogar entre a última linha e a segunda linha deles, no meio campo. A gente criou muitas oportunidades dessa forma. Então, a equipe foi, além de muito organizada, foi uma equipe guerreira dentro do jogo. Não perdeu o foco em nenhum momento. Então, dar os parabéns aqui ao Vermute, que entrou, ao próprio Ian Sassi. O Vermute é um jovem, 18 anos de idade, 19 anos de idade. Então, como ele entrou com personalidade, ele cansou porque era natural. Foi o primeiro jogo que ele fez, basicamente. Ele estava só treinando. Ian Sassi entrou muito bem. E também, no final de tudo, além das outras substituições, o Matheus Oliveira. A gente se alegra muito pelo retorno dele ao futebol brasileiro. Entrou com personalidade, chamando o jogo para ele, disputando bolas também. A intensidade dele melhorou demais desde aquela época de Flamengo, de 2013. Então, com certeza, sim, a gente está vendo que o nosso elenco está tomando uma forma. E daqui para frente, a gente quer realmente ficar longe das zonas de rebaixamento, se acontecer já nessa rodada. Boa noite, Jorginho. Rodrigo Fragoso, do Esporte Interativo. Eu queria saber a importância de uma vitória como essa, jogando fora de casa, diante de uma equipe que se considera postulante ao título, depois de uma reunião que ocorreu nessa semana com a diretoria, com os jogadores. Isso, de fato, foi uma resposta a essa reunião? Queria que você comentasse um pouquinho sobre esse momento que você e todos os seus jogadores viveram e o resultado que foi a vitória aqui no Allianz Parque. Obrigado. Prazer, Rodrigo. Foi bom também ter falado contigo. Nós fizemos aquela entrevista super especial. Bem, foi uma semana tensa. A gente sabia disso, o quanto tinha uma responsabilidade muito grande da gente buscar aqui os três pontos ou sair daqui pelo menos com um ponto. É normal a diretoria pressionar, porque eles ficam pressionados. A gente sabe que a equipe ou o elenco montado não é pra ficar na zona de rebaixamento. Essa era a nossa cobrança, que a gente tinha que se entregar de corpo e alma em todos os momentos. Não apenas jogar organizado, mas ter intensidade no jogo. Foi o que aconteceu durante todos os momentos, com movimentações importantes, treinados. Os jogadores entenderam isso. A gente não jogou apenas entre limas. Jogamos também em profundidade, que a gente sabia que era uma dificuldade enorme. Então, houve uma cobrança de diretoria, houve uma cobrança da minha parte. E o principal de tudo, como eu fui um atleta, eu sei, quando uma cobrança vem de dentro, dentro deles, assim, dos atletas, eles cobrando um ao outro, que não basta a gente jogar bem, que a gente precisava vencer o jogo, a gente precisava ser decisivo, principalmente a questão, roube essas oportunidades que surgiram nos outros jogos. E aí ele conseguindo guardar hoje, principalmente na chapada, como a gente havia treinado insistentemente. Então, não tenha dúvida que é uma resposta pra nós mesmos. É uma cobrança que existe dentro de nós, de cada um atleta, de cada um membro da comissão técnica e da própria diretoria. Jorginho, boa noite. Felipe Dauk, da Rádio Banda B. Hoje você fez alterações significativas no time, né? Você acha que chegou com essas mudanças a perto do ideal que você quer, da forma que jogar e até mesmo podendo hoje, principalmente, aproveitar as chances criadas, né? Bem, Felipe, eu tenho um pensamento de que quando a gente ganha, não está tudo bom, não está tudo bem. A realidade, eu acho que a gente melhorou na intensidade, eu acho que a gente melhorou principalmente na organização. A gente conseguiu, principalmente no primeiro tempo, quebrar as linhas com facilidade, sair jogando por dentro, por fora. A gente conseguiu, quando tinha dificuldade, a gente estava conseguindo ligar os nossos laterais do lado oposto. Isso foi muito importante pra que a gente conseguisse sair daquela pressão inicial dele. Normal, no final do jogo, a equipe, além de ter cansado um pouco, porque foi extremamente intenso durante o jogo todo, mas foi uma equipe, aí eu concordo contigo, uma equipe que foi muito equilibrada defensivamente, no meio campo, foi muito bom e a gente foi uma equipe ousada. Isso é muito importante no futebol, nós tivemos uma atuação, principalmente nos nossos jogadores de ataque, já começando na marcação, já de início, uma forte, a gente retomava essa bola e conseguia ser muito agudo, ser muito vertical, pra que a gente pudesse se surpreender, porque eles acharam que a gente viria aqui fechadinho, jogando numa transição ofensiva e essa não foi a proposta. Então, aconteceram erros ainda, tomamos um gol com um erro nosso, ou uma coisa que precisa ser corrigida. É como eu falei, quando a gente perde, nem tudo tá ruim, e quando a gente ganha, nem tudo tá bom. Então, uma cobrança é constante, a gente precisa melhorar, eu sei que a gente não tem tanto tempo de treinar assim, mas os vídeos são importantes, o 10-0 que a gente faz, que é quase que andando, mas pra organizar algumas situações, principalmente as que aconteceram no jogo passado. Sorginho, boa noite, aqui quem fala é Lara Mota da Rádio Coxa, e eu quero saber, por favor, qual é a tua avaliação sobre a atuação nessa partida do Giovanni Augusto. Lara, em primeiro lugar, eu quero te parabenizar, né, teu aniversário, então que Deus abençoe sua vida, sua família, te mantenha com saúde, sua família também, e que você tenha um futuro brilhante, que os teus sonhos possam ser cumpridos mesmo. Bem, o Giovanni Augusto, no outro jogo, eu já havia falado sobre isso, eu fiz questão de ressaltar que ele foi um jogador importantíssimo no jogo passado, por pouco a gente não ganha aquele jogo do Fortaleza no segundo tempo, pelo nível técnico desse jogador, chamando a responsabilidade pra ele, e hoje não foi diferente, ele não apenas conseguiu construir no meio campo, na jogada final, no lance final, mas realmente foi um jogador que se entregou completamente, completamente, eu chamando a atenção dele, dele voltar pra marcar, dele não deixar o Felipe jogar, e ele fez isso, assim, com uma maestria enorme, é um jogador que é muito importante contar com ele no jogo. Jardim, mais uma vez Felipe Dauk, da Rádio Banda B, eu queria que você falasse hoje sobre o setor ofensivo especificamente, e a importância do Giovanni Augusto, o quanto ele tem feito esse time evoluir, e hoje, marcando seu primeiro gol, além de ter dado assistência, mas o primeiro gol dele com a camisa do Curitiba, qual é importante você ver pra ele isso, e também pra evolução, já que até esta rodada, o Curitiba estava com um ataque pouco produtivo em termos de número de gols. Ainda é pouco, eu não tô satisfeito, a gente teve oportunidades, a gente poderia ter finalizado, inclusive, de fora da área, mais do que finalizamos, a gente sabia que a equipe do Palmeiras é uma equipe que tem uma certa dificuldade na pressão ao homem da bola, então a gente, por isso que eu pedi pro Giovanni Augusto e o Jansá se flutuar bem por dentro, pra quando eles recebessem essa bola de costa, que ele fizesse o domínio direcionado pra poder atacar próxima linha, ou então até mesmo finalizar. Especificamente em relação ao Giovanni, a continuidade dele, a cada jogo, ele já havia falado isso comigo, eu sei, porque eu fui um atleta, eu sei o quanto é importante o jogador pegar ritmo de jogo, era o que ele precisava, então no jogo passado eu fiz questão de mantê-lo pra que ele pudesse realmente, assim, suportar, claro que um jogo ou outro vai ser necessário ele sair, porque essa batida de quarta, a gente tem mais um jogo sábado agora contra o Santos, é super difícil, então a gente tem que estar muito atento em relação ao cansaço do jogador, mas a continuidade de uma equipe não mudando muito é fundamental pra que a gente possa fazer com que essa equipe se entrose cada vez mais.